Fala que é nóis É a IND que é chapa, quem te pode crer Sou tricolor, tricampeão até morrer Independência retomada, valeu é nóis aê Porque é a IND que faz o moro me tremer É a IND que é chapa, quem te pode crer Sou tricolor, tricampeão até morrer Independência retomada, valeu é nóis aê Pra começar eu quero ouvir rapaziada É, foi grita e independência retomada Então, vai lá São Paulo, vamos ser campeão Bateria, ritmo forte e só de coração Um salve a todos os integrantes da torcida É, fala que é nóis o geral da diretoria É, linha de frente é o batata e o negão O único e o gelo, o pé, vizuri e o calão Então, é a IND que faz o moro me tremer É a IND que é chapa, quem te pode crer Sou tricolor, tricampeão até morrer Independência retomada, valeu é nóis aê É a IND que faz o moro me tremer É a IND que é chapa, quem te pode crer Sou tricolor, tricampeão até morrer Independência retomada, valeu é nóis aê Um forte abraço, Leandrinho e Luizinho Valeu Sadam, Pocão e o Marquinho É, sal de radinho, esse é o funk da baixada É muita fé em Deus, porque essa é que é a...